Está gravando, vai. Está gravando? Bom, gente, estamos aqui para mais uma edição do Making Off, os erros de gravações do nosso tema de ano novo da Notícia FM. Aliás, nessa segunda edição, está melhor ainda, porque tem, por exemplo, o Edu Raiz. É. Aliás, ele sempre erra, né, Henrique? Sempre. Direito o Edu nunca faz. Exatamente. Tem o Vaguinho Barone, errando novidade. Vaguinho Barone, errando é coisa rara. É, não erra. Tem o Rick Dias, que é um talento para cantar rap, né, Henrique? Não, eu detono no rap. Não, é um talento para o rap, você vai ver. Eu vou lançar um grupo de rap. Mas, gente, não vai me enrolar, não. Coloca aí, por favor. O Rick Dias tentando cantar o tema da Notícia. É, valeu. Vamos curtir o Making Off. É, vamos curtir. Colorindo-os, tua vida na morreria. É um talento essa criança para gravar, viu? Gente, não parece. O André Marques, da Notícia, prazer. Sou colorindo-os, tua vida de alegria na moral. Ei, cara, cara. Viu, não tem como colocar alguma coisa para aí nenhum. Não, não tem como, velho. Não tem como. Não tem como. Então, filma de lá, ó. Não. Eu vou olhando aqui, ó, que nem o pessoal faz na televisão. Ah, tá, entendi. Notícia FM, toque aí, toque aqui. Errei. Hoje eu quero. Opa, cara, tem kid. MacGyver. Agora. Just Bieber. Notícia FM, toque aí, toque aqui.